Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Olá meu querido, olá minha querida, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Mensagens de Paz e Vida. O programa hoje está repleto de bênçãos para você. Tem ilustração do reino de Deus especial, do dia dos pais. Tem um segredo de prosperidade maravilhoso para você colocar em prática nas suas finanças e na sua vida profissional. Tem também a poderosa palavra, a mensagem de paz e vida com João Ribe Palharim. E também a Santa Ceia do Senhor Jesus. Para você que não pôde estar conosco hoje na Paz e Vida, em uma unidade da Paz e Vida, você vai celebrar a Santa Ceia do Senhor aqui através do programa Mensagens de Paz e Vida. Então fique conosco porque aqui é o seu lugar. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Oi, olá, por favor, deixe o pão, deixe o cálice tudo preparado, porque daqui a pouquinho eu irei ministrar a Santa Ceia por esta emissora e também ministrar pelo meu canal youtube.com barra João Ribe. Falando nisso, entre lá no YouTube, procure o meu canal, é só digitar o meu nome, aí você clica no botãozinho vermelho, inscrever-se, clique também no sininho e dê um sinal de positivo. Clique lá também, porque assim o YouTube vê que você está gostando do nosso material e vai repassando para mais pessoas, tá bom? Deixe tudo pronto, porque daqui a pouquinho nós vamos participar juntos do ato mais importante para um salvo, para uma salva. É a ordem do Senhor Jesus, porque quem é salvo não perde a Santa Ceia. Já, já. Você já desejou viver dissolutamente? Já, o que é isso? Viver dissolutamente é viver de maneira libertina, de maneira devassa. E eu suspeito aqui comigo que se você teve uma criação mais conservadora com seus pais em cima de você e te controlando, é provável que quando você deixou de ser criança, você começou a pensar diferente dos seus pais. E você começou a achar aquele jeito de viver uma maneira ultrapassada de levar a vida. E tudo que você queria era viver a vida do seu jeito, festejar e curtir todas sem limites, não é verdade? Isso é muito comum. Mas já reparou que as decisões por impulsos de prazer passageiro e emoções sempre trazem sofrimento? Pois é. Mas olha, se você se arrepende e se ressente por causa do passado e deseja recuperar o estado inicial das coisas, começar tudo de novo, preste atenção e receba com carinho o fundador e presidente vitalício da comunidade cristã Paz e Vida, o homem de Deus, João Henrique Palharim e a mensagem de hoje, a virada da sua vida. Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que João Henrique Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Mensagem de hoje, a virada da sua vida. Você tem o Evangelho aí? Abra em Lucas capítulo 15, vamos ler o versículo 13. Jesus contou que, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Jesus pregava contando histórias, para se fazer entender pelas pessoas. Às vezes ele tinha conversas super teológicas e profundas, quando ele entendia ou discernia que o ouvinte tinha capacidade de compreendê-lo. Às vezes o ouvinte não compreendia também. Então Jesus procurava sempre facilitar o entendimento das coisas, principalmente pelo grande povo. E ele contou que, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Eu vou ler mais uma vez, eu vou ler mais uma vez e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil, repete em seguida. Vamos lá. E, bem alto. E, bem alto. Amato. A paz, bem alto. E, bem alto. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém? Quem crê que Jesus contou esta história? Levante as mãos Então vamos dar para esta palavra A melhor salva de palmas possível E as palmas melhoram Quando a gente levanta os olhos para o céu E diz glória As palmas melhoram Quando a gente diz glória É o teu nome Senhor Isso, aplaude e glorifica Você que está assistindo pela TV Ou pelo youtube.com Barra João Ribe Ou ouvindo pela rádio Feliz Ou em qualquer emissora do Brasil Glorifica Deus conosco Abra tua boca, aplaude e dá glória Isso, vai por tua conta Continua, continua, não pare Pai querido e Deus amado É tão bom Quando a gente vê Que não apenas o povo aqui Mas em toda parte No Brasil e no mundo Neste exato momento As pessoas estão te aplaudindo Te glorificando E o Senhor é digno De toda honra De todo louvor E de toda glória Nós te glorificamos Com todo o nosso coração Nós te glorificamos Com toda a nossa alma Com todo o nosso entendimento E com todas as nossas forças Oh glória Oh glória Pai, este povo quer ouvir A tua palavra Então vem com teu espírito Tome o lugar do pregador Tome a boca do mensageiro Envia a tua palavra Com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E prospere naquilo Para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Poder se assentar por favor Quando Jesus Começou a falar Sobre este moço Disse que ele era filho De um homem muito rico Um fazendeiro E ele vivia muito bem Lá com seu pai Ele tinha um irmão mais velho E ele era o caçula E estava tudo bem Nada lhe faltava Mas ele tinha uma curiosidade Sobre O que tinha Além da cerca da fazenda O que havia Além do portão Daquela fazenda Como que era lá fora E algumas pessoas Que trabalhavam na fazenda Que tinham vindo De lá de fora Contavam como que era O mundo lá fora Ele não sabia Como o mundo era E ele foi ficando fascinado Curioso Para conhecer o mundo Para viver no mundo E você sabe Toda tentação Ela é provocada Por Satanás Você precisa sair daqui Você é jovem Você tem que aproveitar A vida Tem tanta novidade Lá fora Tem tanta coisa boa Você precisa conhecer O mundo Viajar Conhecer pessoas Fazer amizades Participar de festas Você tem que ir embora Aqui não acontece nada Aqui é tudo paradão E aquela tentação Dia e noite Na cabeça do rapaz Até que um dia Ele chega para o pai dele E diz Pai O senhor pode Me antecipar A minha parte Na herança O pai Achou estranho Aquele pedido Não é? Porque É geralmente Depois da morte Que um filho Herda O que o pai Deixou Mas ele Nem esperou A morte Do seu pai E ele Pede A parte Dele Naquela fazenda O pai Deu Porque O pai Sempre dá O que o filho Pede E quando Jesus Contou essa história Você vai entender Que o pai É Deus Porque a parábola É isso As palavras Dizem uma coisa Mas significam Outra Então O pai Dessa história É Deus Os dois Filhos Desta história São Os povos Da terra Há dois tipos De pessoas No mundo Os que estão Na casa de Deus E os que querem Sair para o mundo Os que não querem Mais Fazer a vontade Do pai E a fazenda Representa A igreja Representa O reino de Deus O filho Achou tudo aquilo Muito monótono E ele pede A parte Da fazenda E o pai Não nega Porque o pai Sempre dá O que o seu filho Pede Amém Por isso que o pai Concordou E depois Como esse pai Aqui representa Deus Não ia morrer Nunca Dependesse da morte Desse pai O filho Nunca iria receber Herança Então é por isso Que também O pai Deu o que o filho Pediu E alguns dias Depois ele Ajunta Tudo Conforme o versículo Que eu li Para você E ele parte Para uma terra Longínqua Ou seja Ele vai Para o mundo Hoje Seria por exemplo Ah Eu vou para a Europa Eu vou para os Estados Unidos Não é Ou eu vou para outra cidade Do Brasil Eu vou Seguir o meu destino Vou cuidar da minha vida Vou conhecer o mundo Partir para uma terra Longínqua Significa O mais longe Possível De Deus O mais longe Possível Da casa De Deus Da presença De Deus E eu li Para você Que ali Ele desperdiçou A sua fazenda Quer dizer A sua parte Na herança Os bens Que ele havia Recebido E ele desperdiçou Vivendo Dissolutamente Ele ficou Deslumbrado Com o mundo Ele achou O mundo Muito atraente E ele passa A viver Sem regras Orgias Festas Bebedeiras Prostitutas Ele começa A descobrir Os prazeres Do mundo E a casa Que ele arruma A casa Que ele tinha Não sei se era Alugado Ou próprio Eu sei que ali Ele promovia Muitas festas Os rapazes Da idade Dele Estavam sempre ali As pessoas As pessoas importantes Do lugar Estavam sempre Em suas festas Comendo Do que ele servia Bebendo Do que ele servia Todo mundo Parecia amigo E feliz Mas ele não trabalha Ele é um herdeiro Ele só gasta E ele Não percebe Que o seu patrimônio Está diminuindo Que a sua fazenda Está diminuindo Que a sua herança Está se esgotando Mas ele tem tantos amigos Ele é tão popular Tanta gente gosta dele Como ele é querido Puxa Ele se sente Muito querido Ele é popular Todo mundo Comenta Sobre as suas festas Seus jantares Os passeios As orgias Os banquetes Parece que todo mundo Gosta dele Só que Jesus disse Que ele gastou Tudo E aí ele vai cair Na dura Realidade Do mundo Porque o mundo Só te bajula O mundo Só te agrada E as pessoas Do mundo Só se fazem Suas amigas Quando você Tem alguma coisa Para oferecer A elas Quando você Não tem mais nada Para oferecer Não tenha dúvida Nenhuma Que as pessoas Do mundo Te abandonam Você achava Que era popular Porque ficava aí Nas baladas Nas festas Hein? Você achava Que todo mundo Gostava de você Você até pagava Drogas para os outros Bebidas para os outros Mas quando Você chega No fundo do poço Quando o teu dinheiro Acaba Quando você Está com a vida Financeira Moral E física Destruída As pessoas Te abandonam Elas viram as costas Você não existe mais Que mensagem Poderosa Daqui a pouco Continua Tá bom? Porque agora Eu quero brevemente Rapidamente Lembrar a você Que amanhã Pastor João Ribe Espera por você Na sede nacional Da paz e vida Às 10 horas da manhã Com santa ceia Do senhor Jesus E também A partir das 6 horas Da tarde Às 18 horas A partir das 18 horas Pastor João Ribe Também estará Na reunião De líderes Espirituais Que você pode Permanecer Você pode participar Também De qualquer forma Então anote aí O endereço Programe-se E compareça Avenida Cruzeiro do Sul 1965 Em Santana São Paulo Capital Ali Bem perto Do metrô Português Tietê Com estacionamento Gratuito E entrada Franca Não falte Todos nós E o senhor Jesus Esperamos por você E agora Continue acompanhando A mensagem De paz e vida Mas quando Você chega No fundo do poço Quando o teu dinheiro Acaba Quando você Está com a vida Financeira Moral E física Destruída As pessoas Te abandonam Elas viram as costas Você não existe mais Você achava Que era querido Você achava Que era uma pessoa Popular Mas acabou O teu dinheiro Acabou O que você Oferecia Para as pessoas Cadê Cadê Esse povo Gradativamente Foi todo mundo Sumindo da sua vida E você Não tem mais nada Foi o que aconteceu Com esse moço Se ele Vivesse Nos dias de hoje Essas festas Que ele dava Seriam regadas A pó também Não só bebida Mas cocaína Crack Maconha E outros tipos De drogas Veja Naquela época Ele viveu Dissolutamente Enquanto ele tinha dinheiro Todas as mulheres O amavam Interessante isso Como ele era querido Nossa Como ele era charmoso Elegante Acabou o dinheiro Cadê Aquela mulherada Cadê A mulherada Sumiu Porque elas foram Tirando Ajudando A tirar O que esse ingênuo Tinha herdado As prostitutas As prostitutas O dilapidaram Os falsos amigos Se aproveitaram Dele Não tenha dúvida Que na época Que ele tinha dinheiro A pessoa chegava Ah, estou precisando De um dinheirinho Você me arruma E ele é Mão aberta Desbanjava Foi dando E agora Que acabou Tudo Ó Jesus diz Que ele desperdiçou Ele jogou fora Ele não economizou Não economizou Ele não poupou Nem a si mesmo Ele não poupou A própria saúde Tudo ele jogou fora Versículo 14 E havendo ele Gastado tudo Para piorar A situação Jesus conta Que houve Naquela terra Uma grande fome E começou A padecer necessidades O rapaz Que dava banquetes Quase todas as noites Agora não tem Nem o que comer E cadê as pessoas Que sempre enchiam A sua casa Que estavam lá Bebendo e comendo Em todas as festas Ele começa A procurar Essas pessoas Agora ele é evitado Ele percebe Que eram falsos amigos Ele percebe Que aquelas pessoas Eram interesseiras Ele percebe Que as pessoas O evitam Ele tem uma profunda Decepção Começa a padecer Começa a padecer necessidades Falta até comida Aí ele vai procurar emprego Na fazenda do pai dele Ele não trabalhava não Ele era o filho caçula O queridinho Nunca trabalhou na vida Agora ele começa a procurar emprego Mas ele não sabe fazer nada Ele não tem profissão nenhuma Ele não consegue Ele não consegue arrumar emprego Ele não tem currículo nenhum Nunca trabalhou na vida Mas ele está entendendo Que precisa arrumar algum trabalho Para pelo menos ter um dinheiro Para comprar pão E ele começa a procurar trabalho E olha o que diz aqui Que ele foi e chegou-se A um dos cidadãos daquela terra Ele procurou Um dos cidadãos daquela terra Ou seja Uma pessoa do mundo Ele foi procurar ajuda De uma pessoa do mundo Contou a história Diz que estava passando necessidade Que ele estava precisando de um trabalho Ele está pedindo ajuda Para uma pessoa do mundo O mundo não vai te oferecer nada O mundo não vai te dar nada E esse aqui Como que zombando dele Porque ele era judeu Esse moço era judeu E ele está numa terra distante Numa terra longínqua Esse cidadão do mundo Diz para ele Eu tenho Um chiqueiro aí Eu tenho uma criação de porcos Se você quiser Eu te arrumo um emprego Para cuidar dos meus porcos Salário não é grande coisa Mas é o único emprego que eu posso te oferecer É pegar ou largar É o que eu posso fazer por você Por trás dessa oferta de emprego Estava o próprio Satanás Deixa eu explicar isso Deixa eu explicar isso para você Criar porcos em Israel Era e é proibido até hoje Até hoje você pode percorrer o país inteiro E você não vai achar um chiqueiro Você não vai achar um criador de porcos Não tem porcos em Israel Não se cria porcos Na época de Jesus E antes de Jesus Já era assim Porque o porco Segundo a lei de Moisés É considerado um animal imundo Proibido para alimentação Pelos judeus Então os judeus não comem carne de porco É interessante Eles não comem carne de porco Você pode ir numa churrascaria lá E falar que você quer comer um lombinho Não vai ter não Não existe isso Não tem carne de porco Costela de porco Nada Não tem bisteca de porco Não existe isso em Israel Em nenhum lugar Até hoje é assim Então quando Jesus conta Que arrumaram um emprego para ele Cuidar de porcos Jesus está enfatizando A miséria Que aquele rapaz Alcançou O fundo do poço A tragédia da vida dele Ó A tragédia da vida dele Cuidar de porcos Quando Jesus contou essa história Todos os ouvintes entenderam Que aquilo era fundo do poço Um judeu Trabalhar Cuidando de porcos O Talmud é um livro Que foi escrito No ano 430 mais ou menos E ele traz As tradições do povo de Israel E o Talmud Que traz essas tradições religiosas Tem uma frase lá que diz assim Maldito o homem que criar porcos Só para você entender O horror da situação desse rapaz Ele está fazendo uma coisa Que causa repulsa Que causa vergonha O trabalho dele é vergonhoso Mas ele está precisando É o único emprego Que o cidadão do mundo Arrumou para ele Quando o mundo te ajudar Pode ter certeza Que virá uma humilhação em seguida O mundo faz questão De te humilhar Porque o mundo jaz no maligno Eu me lembro De uma atriz Chamada Darlene Gloria Não sei se você Já ouviu falar Ela foi Uma atriz Premiada no festival de Cannes Ela ganhou a palma de ouro Uma atriz consagradíssima Ela fez vários filmes Entre eles Toda a nudez será castigada E vários outros filmes Ela ganhou um prêmio máximo Como atriz Lá no festival de Cannes Só que a Darlene Depois se converteu A Darlene se converteu E ela não queria mais Trabalhar como atriz E ela percorria as igrejas Dando testemunhos Ela chegou a ir Inclusive Na paz e vida Do Rio de Janeiro Na Vila da Penha Contar a história E o testemunho dela Desnundando O passado dela A conversão Dando testemunho Da sua conversão E correu No mundo Que a Darlene Gloria Havia se convertido E que não trabalhava mais No teatro Nem na televisão Mas ela Lá na frente Lá na frente Precisou de dinheiro Ela precisava De dinheiro E a Darlene É socorrida Pela TV Globo E escalam ela Para um papel Numa novela E ela tinha que fazer O papel De uma prostituta Humilhação Quando a pessoa Volta Para o mundo Ela está indo Para o chiqueiro E uma atriz Ela não pode dizer Ah Esse papel Eu não faço Eu sou heterossexual Ou não vou fazer papel De homossexual Tá Não precisa fazer Tem outra pessoa Que vai fazer papel Em outro lugar Ah não Não tá bom Eu faço Eu faço A coisa A coisa no mundo Funciona assim E a Darlene Eu chorava De ver aquilo Ela se sujeitou A fazer o papel De uma prostituta Sendo uma mulher salva Uma serva De Deus O que fizeram Com esse moço Aqui Que saiu Da casa Do pai Foi a mesma coisa Porque o diabo Não muda Sua estratégia O diabo Continua Humilhando Os servos De Deus Por exemplo A pessoa Está desempregada Estou procurando Emprego Pastor E não acho Ore por mim Amém Eu oro Aí você arruma Emprego De porteiro De uma boate É humilhação De satanás É o que o mundo Está te oferecendo Ah Você arruma O emprego De barman Para servir Bebida alcoólica No balcão Para as pessoas É o diabo Usando o mundo Para te humilhar Ah pastor O senhor entende Né O senhor entende Foi o único emprego Que eu arrumei Eu trabalho Num bar Foi o único emprego Que eu consegui O diabo Está pisoteando Em você Você está No meio Do chiqueiro Você tem que dizer Não para isso E confiar Em Deus Esse moço Aqui Quando O cidadão Daquela terra O mandou Para os seus campos Apacentar Porcos O moço Devia ter dito Muito obrigado Não quero não Vou procurar outra coisa Mas ele foi Porque ele está Em queda livre E por que ele está Em queda livre Porque ele saiu Da presença Do pai Quando você Sai da presença De Deus O abismo É cada vez Mais profundo E a palavra De Deus Diz que um abismo Chama outro abismo Você vê Esse rapaz Só afunda E assim É na vida De toda pessoa Que sai Da presença De Deus Eu vejo Que tem muitos Jovens Que crescem Na igreja Moços E moças E depois Vão para o mundo E essa história Se repete São aprisionados Pela bebida Pelo crack Pela maconha Pela cocaína Está cheio De amigos Amigos Entre aspas Amigas Entre aspas Que só estão Com você Porque você Tem dinheiro Para comprar Droga Pagar bebida Quando você Perde tudo Quando você Vai para o fundo Do poço Você vê Que esses amigos Desaparecem Você pode Pedir ajuda Para eles Se alguém Estender a mão Para você Vai ser Para te levar De novo Para a biqueira Para comprar Mais uma pedra Para cheirar Mais uma carreira Para tomar Mais um trago Para fazer Mais uma coisa Errada Para se prostituir Olha só O moço Afundou Foi Apacentar Porcos O trabalho Mais abjeto Para um judeu E Jesus Fez questão De contar Que ele foi Apacentar Porcos Para causar Horror Nos ouvintes Para que os Ouvintes Percebessem Como esse jovem Estava afundando Na vida Versículo 16 Jesus conta E ele desejava Encher o seu estômago Com as bolotas Que os porcos Comiam E ninguém E ninguém Lhe dava Nada Ó Ter inveja Da comida Dos porcos A que ponto Ele chegou Achar que um porco Tem mais fartura Do que ele Que ele É menos Do que um porco Ele queria Comer aquilo Mas ninguém Lhe dava Nada Ele está Realmente Com a vida Destruída A virada Só vai acontecer Através do Espírito Santo Ele Começa a pensar E ele pensa Que é ele Que Está raciocinando Desse jeito Mas na verdade É o Espírito Santo Convencendo Do pecado Da justiça E do juízo Jesus diz Que quando o Espírito Santo Viesse Convenceria o homem Do pecado Da justiça E do juízo Ele começa a pensar Na vida dele Poxa Eu morava Com meu pai Eu era o filho Caçula Eu tinha tudo Que eu queria Eu vivia em paz Nada me faltava Eu tinha proteção Eu estava seguro Ali dentro Da fazenda O meu pai Me amava Me protegia Eu Saí da presença Do meu pai Caí no mundo E caí Caí mesmo Caí 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 Estou aqui No meio Dos porcos Eu que já Tive tudo Na vida Eu caí Tanto Que estou Aqui No meio Dos porcos O Espírito Santo Ele caiu em si Ele caiu em si Mesmo Hoje se diz Caiu a ficha Para ele Peraí Eu não sou Órfão Meu pai Não morreu Eu Tenho um pai Muito rico Eu ainda tenho Uma esperança Eu tenho Uma saída Eu creio Até que A única saída É o meu pai Mas eu não sei Se o meu pai Vai querer me receber Depois do que eu fiz Talvez o meu pai Esteja Ressentido Comigo Amargurado Comigo Triste Comigo Mas Ele é Minha única esperança Eu tenho Que ir Até o meu pai Eu tenho Eu tenho Que Pede perdão Para ele Eu tenho Que me humilhar Na presença Do meu pai E dizer Para o meu pai Que eu Não sou Digno De ser Chamado Sequer De filho Se ele Me arrumar Um emprego Lá na fazenda Se ele Me considerar Apenas Um dos seus Empregados Se ele Me der Um emprego Eu sei Que lá O emprego É digno Eu sei Que lá Meu pai Não cria Porcos Eu sei Que lá Meu pai Não tem Criações Imundas Eu sei Que lá O trabalho É abençoado Se ele Me arrumar Um emprego Abençoado Ah Como eu Vou ser Feliz Eu tenho Que procurar O meu pai Foi aí Que começou A virada Na vida dele Eu sei Que neste momento O Espírito Santo Está falando Com muita gente Aqui dentro E com muita gente Que está Assistindo pela TV E ouvindo Pela rádio Ou pela internet A pessoa Sozinha Irá De abismo Em abismo Contando Com a ajuda Do mundo A desgraça Será cada vez Maior A humilhação Não cessará Afundará Mas Tem que Cair em si Olha o que eu fiz Com a minha vida Olha o que eu fiz Comigo mesmo Vivi do meu jeito Não era assim Que o meu pai Queria que eu vivesse A vontade Do meu pai É que eu ficasse Lá na fazenda Para o resto Da vida Na presença Dele Mas eu quis Fazer A minha Vontade E vejo O que eu fiz Comigo Mesmo Mas agora Eu quero Voltar Eu quero Voltar E quero Que seja Feita Na minha Vida A vontade Do meu Pai Não mais A minha Vontade Mas a vontade Do meu Pai Você está entendendo Isso Quando você Agiu Por tua Por tua Própria Vontade Você viu O que aconteceu Você é testemunha Da série De desgraças E infortúnios Vida Oi No sininho E dê um sinal Está 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 nas mãos Do teu Pai Você não É órfão O filho Entendeu Isso Meu pai Não morreu Deus Não está Morto Teu pai Está muito Vivo E ele Te ama Mas você Tem que ir Ao encontro Dele Tem que se Humilhar Na presença Do pai Tem que ir Com arrependimento Pai Eu só fiz Besteira Na minha vida Só fiz Bobagem Eu me envergonho De tudo Que eu fiz Nesta vida Eu quero pedir Perdão Ao senhor Tem que se Humilhar Na presença Do pai É isso Que esse filho Vai fazer Jesus está dizendo Que é isso Que ele vai fazer Ele se dispôs A fazer isso Porque A abundância De pão Na casa Do seu pai Ele diz No versículo 18 Levantar-me Ei E irei ter Com meu pai E dir-lhe Ei Pai Pequei Contra o céu E perante ti Reconhecimento Do pecado Já não sou Digno De ser chamado Teu filho Faz-me Como um Dos teus Trabalhadores Isto é Faz comigo O que o senhor Quiser Faça a tua Vontade Na minha vida Levantar-me Ei E irei Ter com meu pai Todos se levantem Por favor Nós somos O filho Dessa história E diz aqui Versículo 20 E levantando-se Foi Para o seu pai Ele tomou Uma atitude Ele decidiu Eu vou largar Essa vida Eu vou largar O mundo Esse mundo Esse mundo Que só me iludiu Quase me destruiu Mas eu vou Me levantar E eu vou ter Com meu pai E levantando-se Foi Ó Ele foi Não ficou só no papo Não ficou só na intenção Não ficou só no pensamento Não ficou só na vontade E levantando-se E levantando-se Levantando-se o que? Foi Ele foi Para seu pai Aí a palavra é linda Que Jesus diz aqui No versículo 20 E quando ainda Estava longe Sabe? Ele ainda estava longe O pai Lá naquela fazenda E nós sabemos Que o pai Desta história É Deus Viu de longe Deus te vê De longe Viu? Desde a hora Que você disse Eu vou sair de casa Hoje eu vou Lá na paz e vida Ele te viu De longe E olha Que coisa linda E quando Ainda estava longe Viu O seu pai E se moveu De íntima Compaixão Deus ficou Emocionado O pai ficou Emocionado Vendo o filho De longe Todo Maltrapilho Sujo Não é? Magro Seco Humilhado Descalço O pai Viu E se encheu De compaixão É meu filho Olha como Meu filho está O pai O pai se encheu De compaixão Íntima compaixão Quer dizer O pai se colocou No lugar do filho Porque é meu filho É meu filho O pai O pai ama o filho O pai ama a filha O pai te ama Ele te ama Muito E ele se enche De compaixão De ver o teu sofrimento A tua dor A tua ruína O que o diabo fez contigo O que o mundo fez com você O pai ele se enche De compaixão Íntima compaixão De longe E se moveu De íntima compaixão E o pai Correndo O pai que correu Você só veio O pai te viu De longe Mas o pai hoje Correu Ao teu encontro O pai correu Pra você Você está vindo Andando Mas o pai Está indo Ao teu encontro Correndo E ele te ama Ele não te nega Ele não te critica Ele não te ofende Ele corre Ao teu encontro O nosso pai celestial Age tão diferente Dos pais do mundo Os pais do mundo Quando os filhos Vão pedir desculpas Ou perdão Os pais do mundo Humilham Xingam Bem feito Quem mandou Não é? Tripodiam Mas Deus não O pai celestial Ele não tripodia Por quê? Porque ele se enche De íntima compaixão Ele se coloca Naquela dor Naquela situação Ele sofre junto Ele compreende Ele ama E diz que o pai Correndo Lançou-se-lhe Ao pescoço E o beijou O pai abraçou O filho Beijou O filho O filho Chora e se ajoelha Diante do pai Ele ia dizer Tudo aquilo Que tinha planejado Mas ele diz Apenas Pai Pequei contra o céu E perante ti Na presença de Deus Ele confessa Que é um pecador E já não sou digno De ser chamado Teu filho Ele nem chega A pedir emprego Ele não chega A pedir nada Ele só confessa O seu erro A sua culpa O seu arrependimento Ele só faz Esta humilhação Mas o pai O interrompe Olha só E diz A seus servos Os servos Aqui na parábola Representam os anjos Trazei de pressa A melhor roupa E vestílio A melhor roupa Diga A melhor roupa Qual é a melhor roupa? Lá em Apocalipse Capítulo 7 Versículo 14 Está escrito Qual é a melhor roupa? A melhor roupa É daqueles Que lavaram As suas vestiduras E as branquearam No sangue Do cordeiro A melhor roupa É aquela roupa Branca Santa Que só o pai Pode te dar Ele dá ordem Aos anjos Rápido A melhor roupa E vestílio E ponde-lhe Um anel Na mão Um anel Na mão O anel É símbolo De poder Lá no livro De Esther Capítulo 8 No versículo 8 Olha o que o rei Açoeiro Disse para Esther Escrevei Pois Aos judeus Como parecer bem Aos vossos olhos E em nome do rei E selai-o Com o anel Do rei Porque a escritura Que se escreve Em nome do rei E se sela Com o anel Do rei Não é Para revogar O anel Significa Realeza O anel Significa Autoridade Do rei O anel Significa O poder Do rei Coloque o anel No seu dedo Autoridade espiritual Realeza Distinguir Distinguir Dos empregados Distinguir Dos empregados O anel É para distinguir Dos empregados Para dizer Este filho Pode falar Em nome do pai Jesus disse Tudo que pedir Diz ao pai Em meu nome Crendo recebereis Autoridade espiritual Eu não estou usando Um anel fixo Mas eu tenho aqui Um anel espiritual No meu dedo Um anel de poder Eu recebi Este anel Do senhor Você está me vendo Com terno preto E camisa azul Gravata vermelha Mas ele colocou Em mim A sua melhor roupa E eu Recebi sandálias Para os meus pés O pai aqui Na história Diz Rápido Coloquem sandálias Nos pés Porque ele estava Descalço E só escravos Andavam descalço Sabe o que eu faço Quando eu vou orar No meu quarto Eu tiro As sandálias Eu tiro o tênis Eu tiro Os sapatos Eu fico descalço E me ajoelho Diante dele Para suplicar Pela tua vida Para orar Por você Orar por mim Pela minha família Orar pelos nossos Pastores Pelos nossos Obreiros Então Eu gosto De mostrar Para Deus Quando eu vou orar Que eu continuo Escravo dele Eu sou um servo dele Mas eu sei Que eu sou filha Eu sei Que eu sou filha Eu gosto De me humilhar Na presença dele Mas o pai Não quer humilhar Ninguém Pelo contrário Rápido Sandálias Nos pés Olha o que ele recebeu Roupas Anel E sandálias E não qualquer roupa Não qualquer anel E não qualquer sandália Tudo de filho E ainda manda Pegar o bezerro cevado Aquele que estava guardado Que vai ser sacrificado Por esse filho Que voltou É uma figura Do Senhor Jesus Sacrificado Por nós Para nos alegrar Como filhos Para que a gente Participe Na presença do pai Como filhos Participe de um banquete Aí Jesus Encerra essa parte Do filho novo O mais novo Dando uma festa E ele conta Para os anjos Ele conta Para os empregados Da fazenda Vamos nos alegrar Vamos festejar Vamos comemorar Porque este meu filho Estava morto E reviveu Tinha se perdido E foi achado Fora da presença do pai Nós estamos mortos Somos como mortos Somos como mortos Mas quando a gente volta Para a presença do pai É como se a gente Ressuscitasse Este meu filho Estava morto E reviveu Tinha se perdido É Estava perdido Lá Ó Você estava perdido Ou estava Ou está Bom Se você está aqui Eu garanto que você Não está mais perdido Porque você foi achado Pelo Espírito Santo De Deus Agora só falta Ressuscitar Como filho Reviver como filho E isto ele vai fazer Agora Agora Ele vai fazer já Se você se colocar Na presença do pai O filho se levantou E foi Você já está de pé Só falta vir Aí o filho Você vê Esse Da parábola Ele é restaurado Imediatamente A festa Foi feita Imediatamente Jesus depois Esclarece Que a festa Nos céus Quando um pecador Uma pecadora Se arrepende Então A restauração É imediata Mas ele veio E se humilhou Na presença Do pai E a vida dele Foi restaurada Em todos os sentidos Na presença Do pai Você vai ter Tudo o que você Precisa Você querer emprego Ele vai te arrumar trabalho Emprego não Que você não é empregado Você é filho Você vai ter trabalho Trabalho abençoado Viu? Está passando necessidade? Isso sim É que é banquete Não aquelas orgias Não aquelas festas Nesse banquete É um banquete santo Com Aquele que foi guardado E sacrificado Por você Banquete Banquete que alimenta Não só o teu corpo Mas também A sua alma Faminta Você tem fome Fome de Deus Ele vai saciar A tua fome E a alegria Vai ter festa Por tua causa E essa alegria Vai entrar No teu coração Pode dizer adeus A miséria Pode dizer adeus A tristeza A depressão A angústia A aflição O medo A ansiedade Pode dizer adeus A tudo isso Porque na presença Do pai A fartura De alegria A fartura De bênçãos Na casa Do pai Tem tudo Que você precisa Nada Vai te faltar E você vê Que coisa linda O pai Não ficou Criticando O filho Não ficou Censurando Quando ele viu Que o filho Estava arrependido E pediu perdão E reconheceu O pecado O erro Tá tudo bem Meu filho Não pensa mais nisso Tá tudo bem Minha filha Não pensa mais nisso Ele apaga O teu passado Porque As coisas Que você fez Lá fora São de uma Outra época É da época Em que você Estava morto É da época Em que você Estava perdido Perdida Quando você Vem para a presença Do pai O que estava Lá fora É esquecido Por Deus E ele te dá Uma nova vida Ele te restaura Porque ele te ama Ele tem visto A tua dor O teu sofrimento Ele viu O que o mundo E o diabo Fez com você E o pai Está feliz Porque você Veio aqui hoje Justamente Por você Ter vindo De volta Para a casa Do pai É que ele Vai te restaurar Vai ter festa No céu hoje Por tua causa Vai ter alegria No teu coração Hoje Tudo que você Tem que fazer Ó É vir Para o seu pai Quando você Der um passo Para vir aqui Para frente O Espírito Santo De Deus Vai correr Ao teu encontro Ele vai te abraçar Ele vai te beijar Você já vai começar A sentir Uma alegria Que nunca sentiu antes Então eu pergunto Quem aqui Quer receber Jesus Como o único O suficiente Exclusivo E eterno Salvador Ergue a mão direita Assim bem alto E todos que ergueram As mãos Vem aqui Para frente Por favor Vem para cá E o filho pródigo A filha pródiga Venha também Você tinha saído Da casa do pai Vem para cá Agora Vamos aplaudir Ao Senhor Jesus Você tinha saído Vem para cá Vai ter festa No céu Por tua causa O pai vai te receber De braços abertos Ele não vai te criticar Ele não vai te ofender Ele não vai te humilhar Pelo contrário Ele vai te exaltar Quero falar com você Que está assistindo Essa mensagem Pela TV Ou ouvindo Pela Rádio Feliz Ou qualquer outra emissora No Brasil Ou em qualquer lugar do mundo Ou pelo podcast João Ribe Quer entregar a vida Para Jesus Quer voltar para Jesus Aí mesmo Onde você está Faça isso agora Se possível Se ajoelha Ao lado do teu rádio Ao lado do teu computador Ao lado do teu televisor E se você estiver Em trânsito E não tem como Se ajoelhar Coloque a mão direita Sobre o teu coração Ou se você está Num lugar Que é impossível Se ajoelhar agora Mas quer entregar A vida para Jesus Quer voltar para Jesus Então coloque a mão Sobre o teu coração Vamos nos ajoelhar Aqui na presença do pai Tem mais alguém Que quer vir? Pastor João Ribe Eu ando com mais vontade De ir para o mundo Viu? Eu não quero ir Então vem aqui para frente Que nós vamos orar Você não vai para o mundo Não Não vai não Tem alguém mais Que quer vir para frente? Aproveita agora Coloque a mão Sobre o teu coração Coloque a mão Sobre o teu coração Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Meu Deus e meu Pai Eu estou ouvindo A tua presença O meu coração Me mostrou isso Que o Senhor é A minha esperança A minha esperança A minha restauração A minha ressurreição A minha vida E que junto contigo Nada me faltará E é por isso Que eu me arrependo Dos meus pecados E te peço agora Com humildade Perdoa Perdoa As minhas iniquidades E me recebe E me transforma Novamente Naquele status Que o Senhor quer para mim Que é de salvo O status de filho Me dá agora Senhor O perdão E junto com o perdão A alegria Da minha salvação Porque eu declaro Que o Senhor Jesus É o meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Para todos sempre Amém Continua assim Eu e toda a igreja Iremos orar por você Por favor estenda as mãos Na direção das pessoas Aqui ajoelhadas Deixa eu orar por você agora Pai Olha que coisa linda O teu filho A tua filha Voltou para a tua casa Está de joelhos Na tua presença Eu sei que o Senhor Está alegre Com a volta Desta pessoa Ela saiu do mundo Agora Ela está na tua casa Na tua presença E te pede perdão Eu sei que o Senhor Perdoa E eu sei que o Senhor Apaga o passado dela Agora faz aquilo Que o Senhor disse Na tua santa palavra Coloca roupas Melhores Nesta pessoa A melhor veste A melhor roupa Que é aquela Que foi lavada E branqueada Com o sangue Do cordeiro Coloca o anel De poder Na mão desta pessoa Para que ela fale Em teu nome E tenha autoridade Espiritual Para expulsar Demônios E curar doentes E coloca também Sandálias Nos pés Desta pessoa Porque ela vai andar Agora como filha De Deus Como filho De Deus Pai bendito Pode fazer festa No céu Porque o cordeiro Já foi sacrificado Por esta vida E é por Jesus Cristo Que ela se rende Agora E eu quero que ela tenha Comunhão Nesta festa Comunhão Com o Senhor Abençoa grandemente Esta vida E provê Todas as suas necessidades Trabalho Mesa farta Vestes maravilhosas Bons calçados Tudo o que ela precisa Meu Deus Paz Segurança Dentro de casa Alegria de viver A presença do Senhor Tudo o que ela precisa Dá para ela agora E tome conta dela É o que eu te peço Meu Pai E já te agradeço No nome santo Do teu filho Jesus Assim seja feito Amém Diga amém Jesus Parabéns a você Que tomou essa decisão De mudar de vida E você se rendeu Ao amor de Deus Ao amor do Pai E você deseja Receber Jesus Como seu único Suficiente Exclusivo E eterno salvador Se você tomou Essa decisão Então compareça Na Paz e Vida Para confirmar A decisão De fé Que você tomou Agora E ó Você pode comparecer Amanhã Se você mora em São Paulo O pastor João Ribe Estará na sede Nacional da Paz e Vida Em dois horários Às 10 horas da manhã E também a partir A partir das 18 horas A partir das 6 horas da tarde Não falte Avenida Cruzeiro do Sul 1965 ali Pertinho mesmo Do metrô português Tietê Com estacionamento Gratuito E entrada franca Vai ser uma bênção Todos nós E o Senhor Jesus Esperamos por você E para a gente celebrar Este dia especial O Dia dos Pais Vamos assistir Uma ilustração Do Reino de Deus Especialmente Preparada Para este dia O Dia dos Pais Preste atenção Um filho não se dava bem Com seu pai Ele achava Ruim Ficar ali Na casa do seu pai E ele discordava Do pai Ele brigava muito Com seu pai Ele achava o seu pai Um chato Um cara ultrapassado Com ideias antigas Ele resolveu Ganhar o mundo Ganhar o mundo Ele morava No interior Numa fazenda Onde passava Uma estrada De ferro Então ele resolveu Fazer a trouxa Colocou as roupas Dele E ficou na beira Da estrada Quando o trem De carga Passou Ele saiu correndo Atrás Entrou num vagão E foi embora Que ele foi vendo A casa do seu pai Ficando longe E ele foi embora Sem se despedir Do seu pai E foi viver a vida Foi gozar a vida Ele havia dito Pro pai dele Que nunca mais Voltaria E essa era A vontade dele Ele foi de cidade Em cidade De centro Em centro Foi buscar O seu destino Mas tudo Que ele conseguiu Encontrar Foi tristeza Dor E lágrima Aprendeu A fumar Do cigarro Os amigos Ofereceram maconha Da maconha Ofereceram cocaína Da cocaína Ofereceram crack E ele foi mergulhando Num abismo Cada vez maior Foi injetando drogas Na veia Foi se embriagando Foi se destruindo Até que começou A fazer muitas coisas erradas Pequenos furtos E começou A ser perseguido Pela polícia A polícia Estava atrás dele Para puni-lo Para prendê-lo Ele agora Era um fugitivo Sempre fugindo Sempre correndo Sempre com medo Sempre No escuro Sempre nas trevas De dia ele dormia De noite Ele saia A vida dele Era andar Na escuridão E assim ele foi Vivendo 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 Até Que cansou Ele cansou Daquela vida Ele caiu em si E se lembrou E se lembrou Da casa Da casa Do seu pai Da fazenda Do seu pai Ele sentiu vontade De largar Aquela vida E voltar Para a casa Do pai Mas ele falou Mas ele falou Mas agora Meu pai Não vai querer Me receber Meu pai Vai me desprezar Meu pai É um homem Muito duro E eu agora Sou dependente De drogas Meu pai Não vai me receber Mas eu vou escrever Uma carta Para o meu pai E ele escreveu Uma carta Para o seu pai E na carta Ele disse Pai Minha vida Está destruída Depois que eu saí Da fazenda Minha vida Virou um inferno Eu reconheço Que estou De mal a pior Só existe Uma saída E eu voltar Para a tua casa Se o senhor Me receber Eu sei Que sou Indigno De voltar Para a tua casa Eu não sabia Que eu era feliz Mas agora Eu sei Como eu sou Infeliz Longe Da tua casa Se o senhor Pudesse Me receber Eu seria A pessoa Mais feliz Do mundo Pai Eu não tenho Coragem De ir até aí Eu não tenho Coragem Tenho medo Que o senhor Me rejeite Mas eu te Peço uma coisa Eu vou pegar Aquele trem Novamente E eu vou Pelo caminho Daquele trem Irei olhando Pela janela Se o senhor Se o senhor Quiser Me receber De volta Coloca um lenço Ou um lençol Amarrado Naquela árvore Em frente De casa Se o senhor Se o senhor Quiser Que eu Vá Para tua Casa Coloque Um lenço Ou um lençol Amarrado Na árvore E eu De dentro Do trem Vou ver Como um sinal Que o senhor Quer que eu volte Aí eu desço Mas se o senhor Não quiser Que eu volte Não coloque Nada Mas eu irei Assim mesmo E espero A tua resposta Na árvore Pelo lenço Ou pelo lençol E mandou a carta Mandou a carta Esperou uma semana Para ter a certeza Que ele Receberia a carta Então uma semana Ele junta Todas as suas coisas Numa trouxa Ele estava imundo Sujo Barbudo Unhas compridas Magro Doente Fraco Mas ele vai E pega o trem E no caminho ele vai E a viagem é longa A estrada de ferro Passava pela fazenda Do seu pai E ele vinha pensando Se o meu pai Quiser que eu volte Ele vai colocar Um lenço Amarrado naquela árvore Um lenço branco Mas se o lenço Não estiver lá É porque ele não Quer mais me ver E conforme o trem Foi se aproximando Da fazenda Ele foi sentindo Um calafrio Um medo Ele queria ser recebido Mas será que o seu pai Colocaria o lenço Amarrado na árvore E eram momentos Momentos de espera Momentos de angústia Momentos de ansiedade Mas quando o trem Entrou nos limites Da fazenda O moço estava na janela Ele não conseguia ainda Ver a casa do pai Mas ele viu Uma árvore Logo no início Da fazenda Uma árvore E tinha Um grande lençol Branco Amarrado E o trem Continuou E surgiu outra árvore E naquela árvore E naquela árvore Também um grande lençol Branco amarrado E o trem Continuou a viagem Surgiu outra árvore E naquela outra árvore Um grande lençol Branco amarrado O filho começou a chorar E a cada árvore Que passava Um lençol branco Estava amarrado E em todas as árvores Daquela fazenda Centenas e centenas Milhares e milhares De lençóis brancos Amarrados E o filho então Quando o trem Passou pela casa Da fazenda Toda a casa E todas as árvores Com lençóis amarrados E o pai do lado de fora Esperando O filho saltou do trem E abraçou o seu pai Com alegria E ele chorava E ele dizia Pai me perdoa E o pai não precisava Dizer mais nada Porque todos aqueles Lençóis brancos Já haviam falado tudo Eu quero te dizer Que Deus Não está amarrando lençóis Nas árvores Para dizer que te ama Mas se você abrir O livro que ele tem Você vai ver Páginas brancas Como leite Em cada uma Dessas páginas Deus está dizendo Eu te amo Eu sempre te amarei Volte para minha casa Esteja comigo Eu sou teu pai Eu te perdoo De todo o meu coração Você acabou de assistir Uma das ilustrações Do reino de Deus Contada por João Ribe Palharim Entre no canal Youtube.com Barra João Ribe E sinta-se A vontade Para assistir E baixar Gratuitamente Esta E mais Dezenas e dezenas De ilustrações Sobre os mais Variados temas Jesus disse O que de graça Recebestes De graça dai Evangelização Permitida Comercialização Proibida Este é um projeto Patrocinado Pelos pregadores do telhado Saiba mais Sobre este trabalho Acesse Pregadores do telhado Ponto org Ponto br Comunicação A serviço Da vida Agora olha só Para você Que já é batizado Para você Que já é batizada Depois de adulto Depois de adulta Mas hoje Não pôde comparecer Pessoalmente Na paz e vida Para celebrar A santa ceia Do senhor Jesus Prepare aí O pão da santa ceia Prepare aí O suco de uva Porque o pastor João Ribe Agora Vai celebrar A santa ceia Na sua casa Tomai Comei Este é o meu corpo Que é partido por vós Fazem isso Em memória de mim As vésperas De sua morte Jesus Cristo Instituiu a cerimônia De aliança Mais valiosa De todos os tempos O cálice da salvação Celebre a santa ceia Uma experiência Que traz bênçãos espirituais Para os que dela participam Fazer isso Em memória de mim Participar da santa ceia Do senhor É a coisa mais importante Para a pessoa Que deseja um dia Morar no céu Porque Jesus disse assim Está no evangelho de João Capítulo 6 No versículo 56 Quem come a minha carne E bebe o meu sangue Permanece em mim E eu nele Participar da santa ceia É permanecer No senhor Jesus Nós vamos agora participar Porque ele deu esta ordem Na última noite de vida Ele disse Fazer isto Em memória de mim Em memória de Jesus Então pegue aí o pão Já deixou tudo pronto? Pegue o cálice também Já já nós vamos orar Vamos abençoar Estes dois elementos sagrados Da santa ceia Porque um representa O corpo de Jesus E o outro representa O sangue de Jesus Cristo E vamos fazer isso Nos lembrando De todo o sofrimento Do senhor Jesus Que padeceu tudo isso Para nos salvar Aliás Antes de ser preso Ele se reuniu com os discípulos Para instituir a santa ceia E falou assim Desejei muito Comer convosco Esta ceia Antes que padece E ele se entregou Primeiramente para nós Através do pão E através do cálice Toda pessoa salva Cumpriu a justiça de Deus Se você já desceu as águas Se batizou nas águas E está em comunhão Com o senhor Jesus E também com as pessoas Então pegue aí o pão Pegue o cálice Porque nós vamos orar agora Participe Santa ceia do senhor A sua comunhão Com o salvador O maior ato de amor De todos os tempos O cálice da salvação Está aqui Olha o pão sem fermento Não é? Segure nas suas mãos O seu pão agora Nós vamos repetir O que Jesus fez Naquela última noite De vida Ele se reuniu com os discípulos Ergueu o pão ao céu Deu graças Abençoou e partiu Vamos dar graças Ergue o teu pão ao céu também Pai querido E Deus amado Nós queremos te agradecer Não só por este pão Que está em nossas mãos Mas te agradecer Pelo verdadeiro pão da vida O pão vivo Que desceu do céu O pão que o senhor Mesmo deu Para a humanidade O nosso senhor E salvador Jesus Cristo E ele diz Quem come a minha carne Nunca mais terá fome Quero que o senhor Sacie A fome Da nossa alma Do nosso espírito Para nos alimentarmos E eu quero mais um favor Do senhor Se alguém Estiver doente Enfermo Ou fraco Ao comer este pão Eu quero que seja curado Curada Na mesma hora Em nome E em memória Do senhor Jesus Assim seja feito Amém Amém Diga amém E havendo dado graças O partiu Parte o pão agora Oh glória Em memória Do senhor Jesus Agora Pegue um pedaço Para você E se tem mais gente Aí Na sua casa Que É salva A pessoa já desceu As águas Está em comunhão Com o senhor Jesus Reparte o pão E dá para elas Também Porque Isto é muito importante Para o salvo É a celebração Mais importante Para cada pessoa Salva Quem é salvo Não perde Essa comunhão Com o senhor Jesus E temos que fazer E temos que fazer isso Até ele voltar Então Em memória Do senhor Jesus Como agora O que ele levou Sobre si As nossas Dores Ele levou Sobre si As nossas Transcrições E nós Olhávamos Para ele Pensávamos Que eram Seus próprios Os pecados Que o levavam Ali Mas foi Por mim E por ti Quando derramou Sua alma Por ti Com tua memória Com tua memória Agora Pegue o cálice Deixa eu pegar o meu Aqui também Jesus Depois de dar o pão Para os discípulos Pegou o cálice Ergueu aos céus Abençoou Deu graças Em seguida Mandou os discípulos Beberem Dizendo Este cálice É o novo testamento No meu sangue Que é derramado Por muitos Para a remissão Dos pecados Para a perdão Dos pecados Então pegue o teu cálice Aí agora Erga o céu Também Erga o céu Pai querido E Deus amado Neste momento Nós estamos Repetindo O gesto Em memória Do Senhor Jesus Que na última noite De vida Deu cálice Dizendo Que é o seu sangue Nos mandou Fazer isso Em sua memória Eu e esta pessoa Agora Damos graças Por cada gota De sangue Que o Senhor Jesus Derramou Desde o Getsemane Também na casa De Anás De Caifás No palácio De Pilatos De Herodes No caminho Até o Gólgota E ali Na cruz Ao ser pregado Erguido entre o céu E a terra E ter se derramado Inteiramente Por amor de nós É muito amor Senhor Muito obrigado Nosso coração Está cheio De gratidão Por esse gesto Que nos dá A vida eterna A nossa vida Está no sangue Tua palavra Diz isso A vida Do corpo Está no sangue E nós agora Temos o sangue De Jesus Que nos dá Muito mais Do que vida Nos concede A vida eterna Muito obrigado Meu pai Por ter nos dado O teu filho Jesus Nós cremos Que ele é O cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo E principalmente O nosso pecado Em memória De Jesus Assim seja feito Amém Amém Então agora Beba por favor Em tua memória Em tua memória Eu a vou proclamar A cálice está vazio Que o sangue Está dentro de nós Juntamente com o teu corpo E por isso nós podemos dizer Como o apóstolo Paulo dizia Vivo Não mais eu Mas Cristo vive Obrigado Senhor Obrigado por tão grande salvação Muito obrigado mesmo Amém Deus abençoe a sua vida Viu E continue firme Porque A palavra diz E todas as vezes Que comer Diz este pão E beber Diz este cálice Anunciais a morte Do Senhor Até que venha Vamos tomar a santa ceia Até lhe voltar Deus abençoe poderosamente A sua vida Youtube.com Barra João Ribe J-U-A-N-R-I-B-E Acesse Acesse Inscreva-se Inscreva-se Curta Curta Compartilhe Compartilhe E seja edificado Disse Jesus O que eu vos digo Aos ouvidos Pregai-o sobre os telhados Deus quer falar Uma palavra Só com quem é salvo Só com quem toma A santa ceia Mas se você ainda Não se batizou Nas águas E nem toma A santa ceia E quiser ouvir Esta palavra Do Senhor É bom também Claro que sim Está escrito No livro de Números Capítulo 15 No versículo 17 Falou mais O Senhor A Moisés Dizendo Acontecerá que Quando comer Diz do pão da terra Então oferecereis Ao Senhor Oferta alçada Nós comemos Mais do que o pão da terra Nós comemos Nós comemos O pão da vida Que é o Senhor Jesus E foi Deus que nos deu Este pão Aliás Deus nos dá O pão nosso De cada dia E ele ainda nos dá O pão do céu Ele merece A nossa oferta Alçada A nossa adoração Então Então se você é um Ofertante fiel Pegue agora A sua oferta Para depositar Nesta conta Dos pregadores Do telhado No banco Bradesco Agência 1074 Conta corrente 7733 Dígito 0 Fácil não é? Vou deixar ela aqui Para você copiar E se precisar Do CNPJ Dos pregadores Do telhado É esse aqui 43262867 Barra Meu contrário Dígito 28 E se você quiser Fazer agora Um PIX Usando o seu celular Para depositar A sua oferta Alçada Em adoração A Deus Então Eu vou te dar Aqui a chave PIX Dos pregadores Do telhado Que é Um celular Esse número aqui 11 9 77 37 76 77 Vou deixar Tudo aqui Para dar tempo De você copiar Ou fotografar E fazer A sua Oferta Ao Senhor João Ribe Eu não tomei A Santa Ceia Mas Esse programa Me edifica tanto Me emociono Eu sinto A presença De Deus É meu alimento Diário Meu alimento Noturno Amém E você quer fazer o que? Ah Eu quero ajudar Também Eu quero contribuir Para pagar As despesas Desta emissora Então ótimo Que bom Que Deus Falou isso No seu coração Também Então Deposite Nessa conta Dos pregadores Do telhado A sua oferta Alçada E se você É dizimista E quer depositar O seu santo Dízimo Coloque aqui Também Banco Bradesco Agência 1074 Conta Corrente 7733 Dígito Zero CNPJ Bota Se necessário 43 262 867 Barra 1000 Contrário Tracinho 28 E se você Quer fazer Um Pix A chave Pix Dos pregadores Do telhado É esse número De celular 11 977 37 7677 E para este Mesmo número De celular Via WhatsApp Nos encamine O recibo Da sua transferência O comprovante Do seu depósito Por quê? Nós iremos colocar O teu nome aqui No livro de ouro Dos pregadores Do telhado Porque aqui estão Os nomes Das pessoas Fieis Que amam O evangelho E patrocinam Esse trabalho E por causa Delas Nós oramos Dia e noite Para o senhor Repreender Todo tipo De prejuízo Doenças Roubos Assaltos Enganos Financeiros Oramos Para você Não perder Dinheiro Não bater O carro Não sofrer Acidente Oramos Para Deus Te dar Prosperidade Abrir as portas Do trabalho Aumentar A clientela Aumentar As tuas vendas Aliás Eu quero fazer Isso agora Mas envia o comprovante Para a gente colocar Aqui No livro de ouro Dos pregadores Do telhado Tá bom Queremos colocar O teu nome Aqui Mas eu quero orar Agora para te abençoar Vamos orar Pai querido E Deus amado Esta pessoa Patrocina A pregação Do teu evangelho Por esta emissora De televisão Por outras Emissoras Espalhadas Pelo Brasil Também Também nas emissoras De rádios Na internet Na impressão De literatura O santo dízimo E a oferta Alçada Desta pessoa Tem glorificado O teu nome Então é justo Que o Senhor Abra sobre ela As janelas Dos céus E derrame Aquela tal bênção Que advém A maior abastança E suplico ao Senhor Repreenda o devorador Da vida Desta pessoa Não deixe ela Trabalhar em vão E transforma A vida dela Em uma Bem-aventurança De modo que Tudo aquilo Que ela fizer Prospere Conforme diz A tua santa palavra E conforme O Senhor Prometeu Abençoar Todos aqueles Que te amam E todos aqueles Que são fiéis Faça isso Agora Por esta pessoa Meu Deus Porque é graças A ela Que a tua palavra É pregada E o teu nome Glorificado Então também Abençoa a obra Desta pessoa Todo o trabalho Dela E faça ela Ser bem sucedida No nome santo Do teu filho Jesus Nós te pedimos E já te agradecemos Assim seja feito Amém Senhor Amém Vou deixar Mais um pouquinho Aqui A conta No banco Bradesco Dos pregadores Do telhado Para você Fazer a sua Transferência O seu depósito Ou o seu PIX Chave PIX Está aqui Celular 119-7737-7677 Deu tempo Deu tempo Deu tempo de fotografar Deu tempo de copiar Muito obrigado Viu Você que já tem Nos patrocinado Não tenho palavras Para te agradecer O que eu posso Te garantir É que o próprio Senhor Deus te abençoar Deus te abençoe Poderosamente Em nome de Jesus Pregadores do telhado Comunicação A serviço Da vida Olha Está começando Em todas as unidades Da paz e vida Em todos os endereços Uma campanha especial Uma campanha de oração Para restaurar A sua aliança Com Deus A volta Do filho pródigo Deus te espera Como pai De braços abertos Pronto para Te abraçar Te acolher E te ajudar Então Compareça Na paz e vida Sexta-feira Às nove da manhã Três da tarde Ou então Sete horas Da noite Vai ser uma bênção A volta Do filho pródigo Na paz e vida Quem já esteve Na presença de Deus E já desfrutou De uma vida abençoada Sabe que a felicidade existe Mas Há aqueles Que no meio do caminho Mudaram o foco E se perderam Por esta razão Nós vamos Em busca Da ovelha perdida Daquela pessoa Que já esteve Na presença de Deus E hoje Se encontra Perdida Em todas as áreas Da sua vida Traga esta pessoa Que está perdida Na paz e vida A volta do filho pródigo A volta do filho pródigo Nesta sexta Na paz e vida Mais perto de você Para endereços Acesse Pazevida.org.br A volta do filho pródigo Na paz e vida Porque este meu filho Estava morto E reviveu Tinha se perdido E foi achado E começaram A alegrar-se Nesta sexta Às nove da manhã Três da tarde Sete da noite Filho pródigo Volte para Jesus Antes que ele Volte para você Bom Chegamos ao final Do programa de hoje E antes De você receber A bênção do Senhor A bênção sacerdotal Um lembrete Rápido Amanhã João Ribe Palharim Estará em dois horários Na sede Nacional Da paz e vida Às dez horas Da manhã Onde ele também Vai celebrar A santa ceia Do Senhor Jesus E a partir Das seis horas Da tarde A partir Das dezoito horas Também Onde ele vai Também Ministrar Na reunião Especial De líderes Espirituais Mas você pode Permanecer Na reunião De qualquer maneira Não se acanhem Você pode ficar Sim Porque vai ser Uma mensagem Especial Vai ser uma Ministração De grande proveito Para a sua vida Tá bom? Anote o endereço Avenida Cruzeiro do Sul 1965 Em Santana São Paulo Capital Perto do metrô Portuguesa Tietê Com entrada Franca E estacionamento Gratuito Não falte Vai ser uma bênção E agora sim Com fé Receba a bênção Do Senhor Na sua vida Tome posse Da bênção sacerdotal O Senhor te abençoe E te guarde O Senhor Faça resplandecer O seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti O Senhor Sobre ti Levante o seu rosto E te dê A paz Até a próxima Deus te abençoe Sempre Tchau Tchau